Bicho que fala Ô vó, o que a senhora tá comendo? Isso é maçã? Não menino, isso aqui é giló, é amargo Nossa avó, eu comi um pedacinho aqui no chão, não é amargo não Dá um pedaço pra mim disso aí maior, dá um pedaço pra mim comer Menino, eu tô falando pra você que você pegou um pedaço pequeno e você não sentiu que é amargo A mamãe sua não vai gostar que eu der coisa amarga pra você Vai lá brincar com os coleguinha, deixa a vovó quietinha aqui comendo aqui o giló, deixa Caramba avó, a senhora que não quer me dar Ei Pedrinho, o que você tá comendo aí? Ah sai pra lá João, é giló, é amargo, não come não Isso mesmo Pedrinho, aprendeu com a vovó, agora você sabe o que é giló Mamãe, dá um teco dessa banana, pega esse pedaço aí que caiu no chão Ô mamãe, isso não é banana, isso é casca, não quero comer casca não A vitamina tá toda aí, come essa casca aí pra vixar o saco, sai pra lá menino chato, vai comer, vai Vovô, me dá um abraço Que abraço o que moleque chato, sai daqui, enche o saco não Então eu vou falar pra vovó que eu vi você olhando pra aquela macaquinha quando ela passou Para com isso moleque, dá um abraço no vovô aqui Doutor, eu ando com uma dor nesse olho, só dá uma olhadinha pra mim aqui por favor Então, no último dia que você veio aqui, você tava com o olho verde da cor dessa folha aqui Porém, dessa vez, o olho tá vermelho assim, tipo marronzado, igual essa folha aqui, cara Se não anda tomando muita cachaça, a cachaça aqui deixa o olho vermelho assim Ai doutor, eu só bebo no dia de folga, quando eu não tô trabalhando E quais dias você não trabalha? Então doutor, no momento eu tô desempregado, sabe? Ô mãe, deixa eu brincar Não filho, fica aqui com a mamãe, se você quiser ir brincar, eu vou arrumar outro filho Ah, duvido se arrumar outro filho Duvido? Então, vem aqui menina, agora você é meu filho Ô mãe, eu que sou seu filho, você pegou ele, já voltei Solta ele mãe, eu sou seu filho, deixa eu ficar ali, eu quero ficar aí com você, não quero brincar mais não Ô mãe, solta ele, eu que sou seu filho de verdade, para Deixa eu brincar com você Ai menina, eu não quero brincar não, vai brincar com seus colegas, eu sou menina, menina não brinca com menino não Menina, você vai cair aí, você vai se machucar, vem brincar comigo Ai tá vendo, você se machucou, vamos fazer assim então, você se machucou, eu vou brincar de médico com você Ih, sai pra lá menino, não me machuquei não, nada de brincar de médico, você tá querendo me examinar, você tá querendo tocar em mim Menino, não toque menina, vou falar pra minha mãe, sai pra lá moleque abusado Criança fica o tempo inteiro mamando aqui, deixa eu ver aqui, hum, nossa gostoso Nossa, eu sou saborosa, caramba, vou mamar mais vezes aqui, muito bom o gosto Gilberto, deixa eu brincar de cavalinho Que brincar de cavalinho, o que, tá pensando o que rapaz Vai brinhar uma outra criança pra brincar, eu já tô adulto já, pô, sai pra lá meu Ô mãe, essa floresta é tão suja, eu queria morar num lugar mais limpo Menino, essa floresta tá suja porque não tem vassoura pra nós varrer Mas tu quer ver a casa limpa então, tu quer ver tudo limpo, tá bom, eu vou varrer aqui pra você ver então Ai mãe, para com isso, tá ganhando minhas costas, eu não sou vassoura não, que brincadeira besta mãe, para com isso, caramba Marquei um encontro com uma macaquinha, ela tá demorando pra chegar Será que ela vai gostar de me ver sentada assim no chão? Caramba, acho que eu vou deitar aqui, quem sabe eu vou falar pra ela sim Nossa, você demorou pra chegar, eu já tava cansado, ela vai vir fazer carinho em mim Ah, sei lá, acho que ela não vai vir não Caramba, eu queria ela dar uns beijos, né, ela nossa, dar uns beijos assim gostosos, beijar, beijar Ai meu Deus, acho que eu vou embora Ah não, eu vou sentar e esperar Aproveitar que Nintendinho é aqui, eu vou soltar os gados que tá preso Caramba, que alívio, meu Deus do céu Então, Chapinha, anotou meu número do WhatsApp aí? Eu anotei, mas você não é comprometido? Que mano é comprometido, Chapinha, sou comprometido com você agora, nota aí, vai, liga pra mim depois Que legal aqui, será que tem peixe? Cuidado menino, ia perigoso, pode cair, ai meu Deus do céu, ia cair de falar, velho, ajuda aqui, pô Ai moleque, aprevido José, só o que ele foi fazer, pô Ô mãe, fica de burra aqui, eu só tô mergulhando aqui, tem uns peixes aqui pra me pegar Pessoal, não esquece de se inscrever, dar like e comentar no canal Filho, vai me ser, não se mistura com esse cara, não? Eu tô achando que ele tá com a caravarilha dos macacos que o pessoal tá falando Ô moço, eu tô doente não, pode deixar eu brincar com o menino aí, pô Deixa eu colocar a mão em você, ver se você é um... Ai meu Deus, você tá queimando em febre, menino Sai pra lá, vixi, marinha desse boi, tá com a caravarilha dos macacos aqui, ó Toma aí, trouxas Menino, eu já falei pra você, pra não ficar julgando coisa nos turistas, nas pessoas que vêm visitar a gente aqui Atenção, todos os macacos terão que trabalhar A partir de nós, todos os macacos terão que trabalhar, senão não vai ter comida mais Estamos ferrados Filho, a gente não pode comer tudo hora, senão a gente engorda Pelo amor de Deus, mãe, eu só queria mais uma banana Custa só pra entender? Se eu der uma banana, você vai querer outra, você tá parecendo um saco furado O que você quer, macaquinho? Pra poder devolver o celular? É, é comida que eu quero, eu tô morrendo de fome, isso vai me dar o quê? Fechado então, segura a comida aí, agarra aí, hein Pega o celular agora Nossa, tá aprendendo a andar Isso, tua mãe deixou você comigo? Eu tô ensinando você a andar, quando ela chegar Ela não vai acreditar que eu te ensinei Ô pai, depois você me ensina a voar? Só se eu te dê um tapão na orelha aí tu voa Pronto, pessoal, cheguei Oxi, cadê meu lugar? Oxi, eu tô avalinhando agora, então eu vou ficar aqui na frente mesmo Aqui na frente não Então, se não pode ficar aqui, eu vou subir nas costas de vocês aí e vou lá pra trás Dá licença, dá licença, dá licença Com licença, é que eu vou ficar aqui Ixi, não empurra não Ixi, tá me agredindo Ih, não tô gostando não, tá me agredindo Eu vou reclamar, meu Ixi, o que que é? Tá bom, eu vou embora Vou ficar na onde então? Vou voltar pra floresta? Vocês tão muito estúpidos, viu? Vou embora Calma aí, velho Não me aperta não, que eu tô tentando tirar aqui Tô ficando nervoso Você fica apavorando o tempo todo Não é que é questão de... Eu tô te apavorando não É que eu tô escutando um barulho Ó, se liga Ó o barulho, tá vendo? Ó, adianta aqui Adianta aqui, por favor Me tira daqui que o cara vai chegar Tu fica falando, eu fico mais nervoso Ixi, ah, consegui Sai, sai, vambora Nossa, o que será que ele tem aqui nesse bolso? Vou pegar pra mim Ixi, se ligou Ai, meu Deus Ixi, bacatinho gosta de brincar com cachorrinho Não adianta ficar, por favor, que não zoa mais Cachorrinho tá nervoso Não entendo por que Conselho de tutelar vem em casa Falando que eu não sei cuidar das crianças direito Oxi, eu sou uma mãe cuidadosa Faço de tudo pelos meus filhos Oxi Isso deve ser caguetagem de vizinho fuxiqueiro Que fica cuidando da minha vida Ô filho, agora fica um pouquinho aí Que eu vou precisar ir pro baile Que tá cheio de macaquinho top milhão lá Nossa senhora Laga de meu pé, filho Fica um pouquinho aí Em casa aí que já volto Pelo amor de Deus Deixa a mãe curtir um pouquinho Aproveitar que eu tô nova ainda Senão porque eu fico velha Ninguém vai querer mais me catar Fica aí, filho, fica Doutor, eu não ando muito bem Eu ando com uma tontura aqui Que eu não tô legal Cara, não é por nada não Mas do jeito que eu tô olhando aqui Tu não dura nem uma semana Uma semana? Ai, doutor Ai, doutor, não fala assim Ai, tô passando mal Vixi, acho que uma semana Ainda é muito pra tu Eu não aguento nem olhar mais pra sua cara Eu vou pegar as crianças Eu só vou ir embora Que eu ganho mais Ô mulher, peraí, pô Peraí, vamos conversar Eu não tenho nada pra conversar com o senhor mais Tudo que eu tinha pra falar Eu já falei Agora guardo só o oficial de justiça Na sua casa Nossa, amor Você fica tão linda assim Quando fica amamentando Gosto tanto de você, sabia? Francisquinho, Francisquinho Pode falar o que você quer Quando você fica com esse papinho besta assim Todo carinhoso É que você quer alguma coisa Nunca você faz nada de graça Que é isso, mulher? Não tem nada a ver não, pô Mas sabe o que? É que eu queria conversar uma coisa contigo Mas não tem nada a ver Essa parte de carinho Sabe o que que é? Tipo, falou que tua mãe vem pra cá Final de semana e tal Mas tipo, tu não acha melhor Que falar pra ela não vir? Pai, sabia que tinha alguma coisa Eu tinha certeza que tu ia falar da minha mãe Sabe o que é? É que final de semana Vai ter uma decisão de campeonato E eu queria assistir um jogo, pô Mas tua mãe vem aqui, cara Ela quer terminar a televisão Ela fica colocando naqueles programas velhos Do Raul Gil Aquelas crianças que não cantam nada Tudo mimada Nossa, que programa chato E ela fica querendo assistir aquelas besteiras E eu fico aqui Ai, meu Deus Ah, recebido uma coisa Eu não quero saber mais de carinha, não Vai pra lá Me larga, vai Para de larga a criança e vai pra lá Ai, larga meus peitos, menino Ai, meu Deus do céu Vou fazer uma mensagem nas tuas costas Vai Vai, para um pouquinho Sossega, menina Sossega Ah, vou te jogar lá embaixo Ai, meu Deus do céu Sossega, menina Ai, menina Tu tá mordendo o bico do meu espeto Desse jeito Tá dormindo muito aqui Eu vou falar pro teu pai A hora que ele chegar Que você tá mordendo Tá me machucando toda Bendita a hora que eu fui ter tu Ai, meu Deus João, acorda Vamos brincar Vai brincar nada não Vem aqui, menino Não vai a hora de brincar não Ai, mãe Me solta Ai, mãe Eu gosto de vir passar na gada no bolo Com meu vô, mó legal Dá uma uva pra mim, vô É, uva vai trabalhar Filha do marranco infuso Sai daqui, menino Ai, vô Você tem tanta uva Ai, me dá uma só Uma só Não, toma Sai daqui Ai, menino Chato Larga minhas peças Larga minhas peças Vai O que você quer? Olha pra mim O que você quer? Fala pra mim O que você quer? Ah, deixa um pouquinho Dorme um pouquinho Dorme Não, não Acorda, acorda, acorda Me leva pra passear Quer passear? Então vamos Ai, eu gosto tanto de você Te amo tanto Você gosta de mim também? Sai fora Gosto nada não Seu bafo de cebola Vai Se coçar pra lá Vai, deixa em paz Menino Cuidado com essa água É perigoso, menino Você vai cair aí, menino Cuidado com essa água, menino Ai, meu Deus do céu Eu tô te avisando Tu vai cair Ai, menino Meu Deus do céu Vem aqui, menino Vem, macaquinho Oi, tem uma fruta? Ah, eu vou aceitar assim Só uma Ah, não, não Mas dá mais uma Nossa, muito boa Essa fruta Você comprou na onde? Nossa, é muito boa Ai, eu gostei dela mesmo, hein Eu vou guardar uma pro meu filho Vou guardar pro meu filho Muito boa Ai, não Eu não aguentei Eu comi Tem mais aí? Tem mais fruta aí? Opa, obrigada Vou guardar essa pro meu filho Ai, não Eu vou comer Vou comer Ai, meu Deus Muito boa essa fruta Minha boca tá ficando até cheia já Nossa, pai Você ficou tão bonito Com o netinho no colo Olha pra cá Nossa, muito bonito mesmo, pai Dá um sorriso Aí tu me tirava as fotos Tá isso, pai Nossa, como você tá lindo Moço Dá um pedaço de pão Vai pra lá, menina Que esponha, meu Ai, mãe Dá um pedacinho de pão pra mim Foi eu que pedi Pelo amor de Deus Deixa eu ser guloso, hein Ai Criança pequena Toma leite Não come pão Ai, mãe Dá esse pedaço pra mim Toma esse pedaço pra mim Aqui, toma, mãe Ai, mamãe Que chato, hein Pelo amor de Deus, hein Menino boloso Eu ia fazer uma torrada Desse pão Quer um pedaço de fruta? Ai, não quero mais não Tô quase desmaiando De barriga cheia Vai, vai Come um pedaço de fruta Ai, meu Deus Desmaiei Ei, Maria É assim que ensina As crianças a comer Olha aí Come fruta, come Ai, pai Eu não quero mais fruta não Que eu tô cheio, pai Eu não quero essa fruta não Ai, meu Deus Pai Para com isso Eu acho que a criança já tá cheia Deixa ele lá brincar Solta aí Deixa ele brincar um pouquinho Já tá cheio Ai, pai Ouvi a mãe Já tô cheio Ai, meu Deus Deixa eu sair daqui Se inscreva no canal Para ter acesso a novos vídeos Nos dê like E comente o que achou do vídeo E comente o que achou do vídeo Eu quero mais fruta E comente o vídeo